Quem quiser rabo de saia Ele nem sai do lugar Vovó só tá espiando Esse nego aproveitador Qualquer dinheiro e tomo suelho E sai do terreiro naquela de rua Vovó veio do cativeiro Pra fazer a caridade Mas não quer filho da terra Abusando da sua bondade Ela é da Bahia Ela é feiticeira Ela vê seu demanda Respeitada na mesa de umbanda E em todo lugar Vovó falou Vai dar um couro nesse fim de feira Eu só sei que de qualquer maneira Esse nego vai ter que pagar É, ele tem que pagar Esse nego ele tem que pagar E ele tem que pagar Esse nego vai ter que pagar Quem quiser rabo de saia Vai buscar outro lugar No terreiro da vovó Esse nego não vai se cria Quem quiser rabo de saia Vai buscar outro lugar No terreiro da vovó Esse nego não vai se cria Quando uma moça balança O nego avança e vai segurar Mas se for perna de calça Ele nem sai do lugar Vovó só tá espiando Esse nego aproveitador Qualquer dia ele toma o suelho E sai do terreiro Naquela de rua Vovó veio do cativeiro Pra fazer a caridade Mas não quer filho de terra Abusando da sua bondade Ela é da Bahia Ela é feiticeira Ela vê seu demanda Respeitada na mesa de umbanda E em todo lugar Vovó falou que vai dar um culo Nesse fim de feira Eu só sei que de qualquer maneira Esse nego vai ter que pagar É, ele tem que pagar Esse nego ele tem que pagar E ele tem que pagar Esse nego vai ter que pagar Ele tem que pagar Esse nego vai ter que pagar Ele tem que pagar Esse nego vai ter que pagar Ele tem que pagar Esse nego ele vai ter que pagar Ele tem que pagar Esse nego vai ter que pagar Ele tem que pagar Esse nego vai ter que pagar Ele tem que pagar Esse nego vai ter que pagar Obrigado.